E a ASUS, olha só, está fazendo um certo mistério sobre seu próximo smartphone. Sem detalhes, a empresa divulgou a imagem de um aparelho nas redes sociais e muita gente está achando que se trata do aguardado ROG Phone 4. Aliás, ainda não se sabe se a numeração seguirá a sequência ou se a ASUS vai pular do modelo 3 para o 5. Isso tudo por uma questão de sorte. Vejam detalhes. A ASUS pode ter mostrado a primeira imagem do ROG Phone 4 ou 5 em uma postagem feita pelo perfil oficial da empresa no Weibo. A marca d'água vista na imagem é a mesma logomarca que a fabricante usa em sua linha Republic of Gamers, conhecida pelos seus aparelhos de alto desempenho como celulares e notebooks. O detalhe da constelação atrás do aparelho chamou a atenção. Há quem afirme que a posição das estrelas é bem parecida com a formação da constelação de Ares, o que levou algumas pessoas a especular que o novo ROG Phone deva chegar ao mercado ainda no primeiro trimestre de 2021. Aí se você está se perguntando por que falamos ROG Phone 4 ou 5, bem, porque a essa altura ainda não podemos afirmar se a ASUS continuará a sequência numérica de nomenclatura do seu smartphone gamer, já que dentro da cultura chinesa e algumas nações asiáticas, o número 4 é visto como um símbolo de má sorte. Ainda não houve um pronunciamento oficial da empresa afirmando se a imagem é de fato seu próximo aparelho. Espera-se que a ASUS forneça detalhes mais concretos nas próximas semanas. E a Xiaomi veio a público para negar que seja uma empresa comunista militar chinesa, após ter sido incluída pelo Departamento de Defesa norte-americano na lista de empresas que teriam ligação com o exército na China. A medida impede a companhia de conduzir negócios nos Estados Unidos. Vejam só. A Xiaomi emitiu um comunicado para informar que não tem laços com o exército chinês, ao contrário do que diz o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nota divulgada vem após autoridades norte-americanas terem adicionado à fabricante a lista de empresas que supostamente pertencem às Forças Armadas da Nação Asiática, pela prerrogativa do ato de autorização de defesa nacional. No texto, a Xiaomi esclareceu que confirma não ser propriedade ou ser controlada ou afiliada ao exército chinês, e que não é uma empresa comunista militar chinesa. A empresa ressaltou que tomará o curso apropriado de ações para proteger seus interesses e os de seus acionistas. O problema de uma empresa ser mencionada na lista do Departamento de Defesa norte-americano é o impedimento da condução de negócios nos Estados Unidos. No dia 12 de novembro de 2020, o presidente, já em final de mandato, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que proíbe o comércio e o investimento em qualquer companhia citada no documento. Por ora, não há qualquer resposta das autoridades norte-americanas em relação ao comunicado da Xiaomi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho